E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo de receitinha fit no ar e a receita de hoje é bolo, porque como vocês sabem eu sou muito boleira eu amo bolo, né? Sempre gostei de bolo e agora na reeducação alimentar não pode ser diferente então hoje eu trago mais um bolo fit gostoso, saudável e com ingredientes baratos pra você reproduzir aí na sua casa, tá? Então já vai deixando o like, porque eu sei que vocês gostam de receita fit, então deixa o like que é muito importante e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Agora bora lá aprender essa receita gostosa E pra nossa receitinha a gente vai usar 3 xícaras de farinha de aveia, 1 xícara de açúcar mascavo 1 xícara de chá de leite desnatado, 1 xícara de chá de óleo de girassol ou de coco 2 ovos inteiros e 2 cenouras grandes picadas 5 xícara de leite desnatjas 2 xícara de acabou Se inscreva no canal. 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 E marca lá no Instagram com a hashtag aprendi no canal da Fran, porque eu vou curtir a sua foto, vou comentar e eu vou amar saber que você tá reproduzindo as receitas que eu faço aqui no canal, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, não vou embora sem deixar o meu joinha, se inscrever no canal e bora compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, pra todo mundo ficar craque e aprender as nossas receitas fit baratinhas, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!